Fala pessoal, beleza? Estou falando hoje com mais um vídeo e pouco não. Galera, hoje é a apresentação aí quando vocês estão vendo aí a nova computação do setup. Estarei mostrando aí a vocês um jogo aí que é o... Eu esqueci o nome dele, mas vou falar aqui. Emergency Response Liberty Contour. Que é... em sigla é alguma coisa, não sei. A gente estarei mostrando aí o gameplay, a gameplay delas, certo? Para ver como é que está tudo e as coisas já são. A gente tem visto todos os gráficos no outro, tá? Aqui é a qualidade dos gráficos, tá no máximo, beleza? Como vocês sabem, o jogo tem que ficar no máximo. É... Eu vou abaixar o volume aqui. Certo, para vocês conseguirem ouvir minha voz. E é tipo isso aqui, galera. Como vocês estão vendo aí, a gameplay aqui. O cara está aqui. Eu tenho um carro aqui espalhando a textura do carro, né? Prestar atenção nisso. A textura do carro. Aí o carro sumiu. O cara pegou outro carro. Mas enfim, vamos pegar aqui um carro aqui, ó. Olha, preste atenção aí, tá? Vai ter a gameplay. A textura do carro aqui, ó. Muito bonito mesmo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos voltar no fogo aqui, ó. Bonito, bonito mesmo, né? Isso aqui é muito top mesmo. Vou mostrar aí também. Preste atenção também na qualidade aí. Certo? Essas coisas aqui. São. Tá vendo que o frame acaba baixando? Vem, ó. Vamos pegar a taxa de frame em alta aqui, ó. Vamos pegar a taxa de frame em alta aqui, ó. E tudo no ultra, viu? Esse jogo requer bastante do processamento do computador também, né? Mas a estabilização dele é 50 fps e 60 fps. Como tem um gravador, acaba tirando também a estabilização. O gravador, eu boto ele pra consumir 30 fps. Então é 30 fps pro gravador. Tá certo? Depois eu também vou gravar Valor também. Vou mostrar pra vocês a quadrada de fps também que fica no Valor. Mas no momento é aqui mesmo. Viu aqui, ó. Vendo aqui, ó. Rodando lisinho. Sem travamento, tá certo? Travamento algum. Aqui, ó. Chegando na cidade aqui, ó. No furaco, certo? Sai do carro, sai do carro, sai do carro. Cidadão. Aqui. Prendi o cidadão, ó. Cidadão preso aqui. Olha o gráfico aqui. 60 frames. Confirmar a prisão dele ali, ó. Deixa eu botar esse aqui. Aqui. Está certo agora. Será isso aqui. Mas enfim. Nada daqui. Essa coisa aqui também. Vamos ver o arma aqui. Essas lindas aqui não quebram. Acaba não quebrando. Tá bom. Padrão mesmo. Ficam de 60 fps cravado. Se tiver alguma coisa por aqui. Ou alguma ação. Acaba destravando. Um pouco. Vamos lá. Aqui, ó. Prendeu o suspeito? O suspeito está preso. Mal demais. Cadê meu carro? Aqui. Tem que abaixar a gasolina também, né? Putar a gasolina no carro. Vou também, galera. Gravamos gameplay aí. Um jogo aí que eu vi. É um jogo muito legal mesmo. Está gravando e mostrando para vocês. Essa comunidade é muito boa mesmo. Olha aqui. Olha aqui. Meu Deus. Capotei o carro, gente. Olha isso aqui. Meu amigo. E eu vou finalizando esse vídeo aqui. Com essa linda imagem aqui, ó.